E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem graças a Deus. Hoje vamos fazer um bolo mesclado de bicho de pé. Fica um bolo lindo, super fofinho e muito saboroso. Bora pra receita? Primeiro a gente começa fazendo a massa branca, tá? Aqui na tigela eu vou adicionar 3 ovos e 1 xícara e meia de açúcar. A gente vai bater esses dois ingredientes um pouquinho à mão. Se você quiser bater no liquidificador, pode ser também, tá? Aqui a gente bate bem até dar uma clareada nessa gema. Agora que já clareou essa misturinha, a gente vai adicionar meia xícara de óleo e uma xícara de leite. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml. Aí tem gente que vai perguntar, né, bolo mesclado de bicho de pé. Bicho de pé, gente, é aquele docinho que a gente come em festa, pra quem não sabe, né? Aquele cordeiro rosinha é chamado de bicho de pé. E ele é uma delícia, né? Muito gostoso. Aí eu resolvi fazer um bolo mesclado de bicho de pé. Que fica maravilhoso, gente. Fica muito bom, realmente. E, gente, lembrando vocês, todos os utensílios que eu uso nas receitas, no meu dia a dia, tem sempre na descrição do vídeo, tá? Se você quiser algum utensílio igual o meu, ou parecido, alguma coisa que você acha que facilita, né? No dia a dia, dá uma olhadinha lá na descrição do vídeo que tem os links, tá? E você comprando ali pelo link, você ajuda o canal. E aqui, agora que eu mexi bem, bati bem, a gente vai adicionando a farinha de trigo. Aqui eu tenho duas xícaras. A gente vai adicionando aos pouquinhos só, pra não empelotar. Eu penerei, tá? Essa farinha. A gente vai misturando. E bater um bolo com foie ajuda muito, né? Quando a massa é assim, mais molinha, né? Quando ela é mais pesada, aí não tem como. Ou tem que ser aqueles foie que são mais durinhos. Olha como essa massa já fica super bonita. Aqui eu vou dar uma mexidinha mais rápida, só pra ter certeza de que não ficou nem um gruminho de farinha. Agora que já tá bem misturadinha essa farinha, olha que massa mais bonita. A gente entra com uma colher de fermento em pó. Uma colher de sopa. Lembrando que sempre a tampinha já é a medida exata. Gente, esqueci de falar no começo. Decidiu fazer um bolo, primeira coisa que você faz, liga o forno a 180 graus. Unta a forma que você vai usar. Aí você começa a bater o bolo. Eu untei a minha forma com margarina e polvilhei um pouquinho de farinha. Pra ficar mais fácil pra desenformar depois, né? Eu não ponho muita farinha não, tá gente? Eu ponho bastante margarina. Aí a farinha eu coloco só um pouquinho, porque dependendo do bolo, que você vai desenformar, ele fica esbranquiçado, né? Depois de você colocar muita farinha. Então não precisa exagerar na farinha não, tá? É só um pouquinho. Você precisa exagerar na margarina. Não tá bem com a margarina. Agora que já tá bem misturadinho aqui o fermento em pó. O que que a gente faz? A gente vai dividir essa massa. Aqui em outra tigelinha eu vou colocar metade dessa massa branca pra gente poder colocar o quick depois. Metade no zóio, né? Assim a gente acha que tem metade. Agora a gente vem e já coloca aqui na forma essa parte. Já tá untada a minha forma, como eu falei. Já coloco essa parte branca. Vamos espalhar bem nessa partinha. Só pra ficar mais uniforme, né? Aí agora, aqui nessa quantidade, a gente vai colocar três colherinhas de Nesquik. Três colheres de sopa, tá? Uma. Duas. Três. Aqui eu vou misturar com essa espátula mesmo. Não precisa exagerar muito no quick não, tá? Porque ele já tem um sabor forte, né? E ele é bem docinho. Então essa parte calor fica mais docinho. Por isso que eu não coloquei muito açúcar na massa. Uma xícara e meia só. Agora aqui a gente vem colocando assim no meinho. Agora, a gente vem com uma faquinha, qualquer utensílio que você tem aí, ó, a colher assim do lado do cabinho, e só vem dando umas, fazendo umas bolinhas assim, só pra dar uma misturada no branco, tá? Pra não ficar aquela coisa muito separada. Só pra dar um charminho, gente. E agora, a gente vai levar no forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Em volta de 35 a 40 minutos, tá? E aquele negócio, depende de forno pra forno. Passou de 35 minutos, pega o palitinho de dente, furou. Saiu limpinho, tá ótimo. Pode desligar o fogo. Se saiu sujinho, você deixa ele mais um tempinho, tá? E olha como ficou lindo o nosso bolo mesclado de bicho de pé. Vamos cortar pra ver como que ele tá por dentro? Vamos cortar um pedacinho bem generoso, né? Porque a gente quer experimentar. E não é pouco, né? A gente quer experimentar muito, né, gente? Olha isso daqui. Que coisa mais bonita que ele fica. E olha como ele fica super fofinho. E agora, vamos pra parte mais difícil? Bora provar? Gente, pode fazer que ele fica maravilhoso. Vocês viram, né? Super fácil e tranquilo de fazer. E ele fica muito fofinho. E ele não é aquele bolo melado, tá? Ele serve tanto pro café da manhã, da tarde, a hora que você quiser comer. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixar aquele joinha aqui pra você, não custa nada, pro canal faz toda a diferença. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Hum! E aí E aí E aí